Gente, parabéns de hoje. Vai pro novinho mais gostoso do Instagram. Já não tá mais tão novinho assim, né? Mais gostoso do Instagram. Beijo! Tô esperando ainda, viu? O cremosinho não chegou aqui em casa não, viu? Que tanto de mulher você me mandando esses parabéns pro caridade. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Eu gostei dessa mulher do meu sonho. Na minha irmã, eu vi ela na minha irmã. Eita, Júlio Ferrara, vou transformar no fosquinho, brota! Eu faço das suas palavras a mim, ó. Também de desejo mesmo pra você, ó. Aonde que o pessoal batalhadora, guerreira, pensa que a pessoa que já aguentou paulada na vida foi você. E segue aí firme e forte, né? E sempre procurando mais. Porque geralmente a gente foge das pauladas dos obstáculos na vida. Mas você sempre em cima dos obstáculos na vida, né? Não é difícil a situação, mas ele já agradeceu de verdade pelo carinho. Viu? Eu queria só um presente hoje pra mim. Será que você tem como se embrulhar pra mim? Gente, tô aqui me arrumando, também me depagando. Olha o tamanho desse meu cabelo, olha isso. E eu jogo dele todo pra cá pra fazer a chapinha. E eu jogo aqui, entendeu? Mas que pena se embrulhar que não é meu. Mas o meu cabelo antes natural, ele era desse tamanho, mano. Olha isso. Nossa! Eu não sei o que acontece comigo. Aqui em casa eu não tenho fome. Eu só quero, tipo, almoçar e jantar e tá tudo bem. Eu tô na mansão, eu quero comer o mundo, eu quero comer o reboco da parede, eu quero comer tudo. Não sei o que acontece comigo, gente. Isso é o que horror. Por que será? Gente, a minha mãe, ela guarda, né? Eu se esquadro aqui no meu quarto. Olha essa aqui, quando eu era modelo. Que menina bonita, a do cara. Ah, mas tá bonitona aqui, ó. Na época que eu fazia foto pra ser modelo. Meu rosto era bem diferente, era mais magro, né? Essas fotos aí é bonitinha, né? Porque era a época que eu fazia foto pras lojas. Esse cabelo tá me irritando. É a época que eu tirava foto pra loja e tal, e tal, e tal, e tal. Gente, que cabelo é esse? Só que vou mostrar uma foto pra vocês aqui muito antiga. A minha que é, tipo, 2015, 2016. Mano, é muito engraçado mostrar a tarefa. Aqui eu forçava pra ter peito, gente, porque eu era, não tinha nada, né? Eu era despeitada. Aí eu forçava, amarrava isso aqui lá em cima pra ter peito. E olha isso aqui, muito efeito. Não dá. Essa aqui é uma das minhas melhores amigas aqui da minha cidade. A gente, o nosso rolê era na praça, entendeu? Eu era bem magrinha aqui também. Isso aqui é minha cachorrinha que durou uns 15 anos. Essa festa aqui... Gente, olha a minha cara. Meu... Não, meu Deus, não dá, não. Isso aqui, quando eu comecei a treinar, comecei a ganhar um glutinho ali, entendeu? Isso aqui também é eu e a Carol. A gente chega muito grudados na escola, mas... Nossa, era muito feio. Gente do céu. E aqui, quando eu era criança. Isso aqui é minha prima. E eu, aqui, criança. Vou colocar o cinto aqui, porque o motorista meu hoje tá... Misericórdia. O motorista desse... E é um sofé, um empresário, hein? Você vai querer comer pizza ou... Querer comer tudo. Bom, galera, vamos lá. Como eu falei pra vocês, eu perdi o acesso ao meu canal. Tô indo atrás disso. O Beto tá me ajudando. Eu vou ter acesso ao meu canal. Enquanto eu não vou ter acesso ao canal, eu vou vir aqui e falar pra vocês. Acabei de ver lá um vídeo no canal do Bel do Hype. Calma. Tô nervosa. Mentira, gente. Vamos lá. Vou ensalecer tudo. Ai, eu acho engraçado, porque foi o ano passado e isso o pessoal ainda fica falando. Tô na hora de trocar o disco já nesse disco aí. Já tá antigo, gente. De explicar pra vocês. É... Vamos lá. Eu não ficava com a pessoa, eu acho que na época eu nem lembro disso. Foi ano passado. Acho que eu ficava às vezes só, sei lá. E eu tinha já um pequeno... Um pequeno sentimento. E essa pessoa foi lá, na minha frente, foi em boga com outra menina. Ai, eu tava meio doido, né? Fiquei puta da vida. Falei, ai, então tá bom. Ai, eu fui lá e dei um beijinho lá na outra pessoa. Mas, gente, foi nada demais. Sabe por que você tá na balada assim? Você vai lá e beija e tchau. Foi só isso. Foi só isso. Nada demais. Entendeu? No outro dia, a normalidade, respeito, não teve nada demais. Aí o pessoal fica falando, já foi, gente. Pelo amor de Deus, troca o disco. E eu não sei se vocês sabem, mas eu sou solteira. Mas, assim, eu acredito muito. Se você tá namorando, tem que ter respeito. Até se você estiver ficando cego, tipo... Precisa ter respeito de ambas as partes. Não só de mim ou só de outra pessoa. Os dois tem que, tipo, sossegar, entendeu? Mas, tipo, ai, aí o pessoal fica falando lá. Ah, nananã, gente. Pelo amor de Deus, né? Então, tipo assim, eu fiz, né? Tipo, eu fiquei com as pessoas, mas é porque eu nem ficava com ninguém. Só que a bomba estourou na época que eu ficava com a pessoa, entendeu? Mas é a vida, né, gente? Eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Mas agora eu tô sossegada, tô na minha, entendeu? E eu gosto da pessoa, né? Fazer o quê? Eu me lasquei. Eu me lasquei, gente. Falava a verdade. Eu gosto da pessoa, entendeu? Vocês já sabem quem é. E é isso. Bloqueei porque eu também não quero ver as coisas que me irritam. E é isso, gente. Não tem muito esconder as coisas, não, entendeu? Passando aqui meu nível, hidrata grosso, hidrata a boca. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no nosso canal. Tá? Deixa o likezinho aí. E é um empresário, hein? Deixa o link. E é um empresário, hein? Deixa o likezinho aí. 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 Deixa o likezinho aí.